Se liga, que a prosa vai começar, por amigo do campo, a Embrapa tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, o programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, meu querido ouvinte, o Prosa Rural já começou. É, nosso programa de hoje vai especialmente para os produtores que trabalham com confinamento de gado. Alguns produtores, Selma, têm apostado em sombra para ter mais eficiência e levar bem-estar aos animais confinados. Sombra, William? Nossa, que legal! A gente já viu muitos confinamentos no Brasil, mas nenhum com sombra. Eles plantam árvores no confinamento? Não, não, não. Os produtores usam coberturas artificiais para diminuir o calor dos bovinos de corte durante o período em que eles permanecem no confinamento. E o impacto, Selma, é grande, viu? O especialista em manejo hídrico, pesquisador Júlio Palhares, da Embrapa Pecuária Sudeste, lá de São Carlos, no estado de São Paulo, e a zootecnista, Taisla Novelli, avaliaram os impactos dessa cobertura para o gado e para os pecuaristas. É muito interessante! Então vamos começar. Conta aí pra gente, Júlio, por que o sombreamento é tão importante? Um dedo de prosa O Brasil é um país essencialmente tropical. Nas regiões norte, centro-oeste e sudeste, a incidência solar é muito intensa, principalmente nos meses de verão. Então uma tecnologia que minimize os efeitos dessa intensa radiação solar, dando maior conforto térmico aos animais, e que vai impactar positivamente no melhor desempenho desses animais, é bem-vinda. Num país como o nosso, onde o calor pode ser um aspecto de estresse aos animais. Propor o sombreamento é uma forma de minimizar os efeitos desse estresse, ou até anular os efeitos desse estresse, e consequentemente, como a pesquisa demonstrou, isso traz ganhos para o animal, em melhores condições de bem-estar, e para o meio ambiente. E não é só isso. Os pesquisadores chegaram à conclusão que os animais que tiveram acesso à sombra consumiram, em média, 3 litros de água por dia, a menos que o gado que estava a pleno sol. E esse é um dado muito interessante. Vamos ouvir o que o Júlio tem a dizer sobre isso. Os 3 litros são aproximadamente 10% do consumo diário de um animal. Então tem um significado muito representativo essa economia de 3 litros, entre os animais que estavam a pleno sol e os que estavam na sombra. E se nós pensarmos no tamanho dos confinamentos hoje, que estão cada vez maiores, chegando a 10, 15 mil animais, multiplicar esses 3 litros por esse número de animais, é um mar de água que a gente pode economizar por dia, simplesmente oferecendo a sombra. Então nós temos vantagens ambientais e também vantagens com relação ao bem-estar dos animais. Nossa! É muita água mesmo! É pena que a maioria dos confinamentos não use cobertura, não é isso, William? Infelizmente. Mas vamos saber da Tesla. Tesla, o que você acredita que faria o pecuarista mudar isso? A realidade do pecuarista é baseada nos custos e nos lucros. Então essa questão do fornecimento da sombra para os animais, ela precisaria deixar de significar um custo e se tornar um investimento. Ela precisa de alguma forma ter um retorno. Então se conseguíssemos provar cientificamente que essa diferença de consumo está relacionada a outras variáveis e que isso aumenta o desempenho dos animais e consequentemente traz maior lucro, então aí sim o pecuarista estaria mais seguro para adotar o sombreamento para os seus animais. Uma outra forma de mudar isso seria se ele, enquanto o pecuarista, recebesse um retorno monetário por esse efeito positivo gerado, de promover a sombra para os animais e de reduzir o uso de água, porque seria um efeito positivo pelo qual ele foi responsável que está sendo repassado para a sociedade de forma agregada ao produto. Pois é, isso sim justificaria ao amigo ouvinte que tem confinamento optar pela sombra artificial. Deveria virar tendência. Viu só, amigo produtor? É, Selma, e o produtor tem outros benefícios. Não só ele, o gado e o meio ambiente, já que reduzimos o consumo de água e agregamos valor ao produto. É mesmo, isso ajuda na imagem da nossa pecuária brasileira. O produtor pode oferecer um produto que atenda as necessidades do consumidor. Certo, mas vamos conversar agora com uma médica veterinária sobre o bem-estar animal relacionado à sombra em confinamento. Ela trabalha na Bifpassion e tem muito a dizer sobre o assunto. Verdade, a Bifpassion é, antes de tudo, um conceito de bem-estar animal que se reflete na qualidade da carne bovina. Pois é, o Ricardo Sex é pecuarista há mais de 30 anos. Ele é o idealizador do conceito Bifpassion e um dos poucos pecuaristas brasileiros que utiliza sombra artificial em seu confinamento. Sua propriedade fica lá na cidade de Inhandeara, interior de São Paulo. O confinamento tem 295 animais na linha que é coberta e utiliza sombra desde 2012. Ele trabalha com as raças Angus e o Aguio. Ricardo contou pra gente que a primeira opção pela cobertura foi pela necessidade de sombreamento por questões de conforto térmico dos animais devido às raças que eles trabalham. Animais sensíveis a altas de temperatura, principalmente os da raça o Aguio, que são animais de origem de clima muito frio. Isso mesmo, William. Depois, o Ricardo comentou que começaram a surgir estudos falando que a sombra melhorava o metabolismo dos animais. E com isso, eles ganhavam mais peso. Mas quem vai contar mesmo pra gente um pouco dessa experiência é a Gabriela Sartori, que é médica veterinária da Bifpassion. Diga aí, Gabriela! Pitacos da Hora Hoje nós temos uma linha coberta, né? Que são os animais destinados à grife de carne da Bifpassion. Esses animais, eles são certificados, né? Eles têm um selo de, não de qualidade, mas de sustentabilidade. Tem o selo da Rainforest. Eles são certificados, né? A carne é certificada. Então, essa linha, ela é coberta. Essa é a linha que recebe o sombreamento. E ela começou a ser implantada, a sombra, já fazem sete anos. Nunca foi mensurado a questão de desempenho ou de lucratividade que a sombra trouxe. Mas, pra questão do bem-estar, é fundamental. E você percebe, a gente percebe que ao longo do dia que os animais, eles buscam a sombra nos picos de calor, nos horários mais quentes, né? Do dia. Eles sempre estão deitados, ruminando. E, então, é perceptível que na presença da sombra, quando é oferecida a sombra, o animal, ele se encontra numa condição bem melhor e bem mais confortável, vamos dizer assim, do que animais que não têm essa disposição. Obrigado, Gabriela. Selma, é tão animador sabermos que temos pecuaristas que investem no bem-estar dos animais. Sim, William! Dá esperança! É, amigo ouvinte. É uma boa estratégia para ser pensada na propriedade. E é uma estratégia simples. Na Embrapa, a estrutura utilizada foi uma tela com 80% de bloqueio da luz solar. E no confinamento do Ricardo, qual foi, Gabriela? Bom, o sistema de sombra que a gente usa são barracões de estrutura metálica. Eles não têm as laterais fechadas, né? É só coberto mesmo. Mas são barracões de estrutura metálica. Vê, amigo ouvinte, são vários os tipos. Você pode ver a melhor opção para o seu confinamento. E se você se interessou pela ideia, não desperdice tempo e pense no conforto e bem-estar dos animais que sustentam a sua família. Bom, está muito interessante a nossa prosa. Mas vamos fazer uma pausa musical? Quem não gosta de uma boa música para relaxar, hein? Com certeza! Vamos ouvir a música O Homem e o Capim, de autoria de Newton Bustamante e Fernando Cavalieri, interpretada pelo próprio Fernando Cavalieri. Favas Cultadas O Homem e o Capim, DOR DO MÁTU, PÓ DE CHÃO DOR DO MÁTU, PÓ DE CHÃO Vida tão cheia de nãos Levo o santo na algibera Deixo marca na poeira Parto a fome com igualdade Nessa santa liberdade Sou um servo desse chão Sou herdeiro desse céu Maravilha! E retomamos o tema do programa de hoje Sombra em confinamento proporciona bem-estar animal E diminui o consumo de água Esse é o resultado de estudos de pesquisa que a Embrapa vem realizando nos últimos anos Agora a gente volta com o pesquisador da Embrapa, Júlio Palhares Que fala um pouco da importância dessa pesquisa para a pecuária brasileira Júlio, fala pra gente Nessa pesquisa nós avaliamos tanto os aspectos de bem-estar animal Como os aspectos de ingestão de água E vimos que o sombramento deu impacto positivo em ambos esses aspectos Reduzindo o consumo de água dos animais Mas também melhorando as condições de conforto térmico desses animais Reduzindo a temperatura corporal desses animais Fazendo com que eles ficassem mais tranquilos sobre a sombra E tudo isso vai ter consequências diretas para o desempenho desses animais Como questões de ganho de peso e outros Por isso que o sombramento, uma única tecnologia Tem impactos positivos em vários aspectos do sistema de produção Muito bom! É a pesquisa melhorando a vida do pecuarista, dos animais e do meio ambiente Verdade! Então, amigo ouvinte Se podemos optar por algo que vai fazer a vida dos animais melhor Por que não fazer? Isso mesmo, William E se você, meu amigo, minha amiga Precisar de mais informações sobre esse assunto Pode contar com a gente A Embrapa Pecuária Sudeste em São Carlos, São Paulo Está à disposição para atendê-lo O DDD é dezesseis O telefone é trinta e quatro onze cinco meia zero zero Conseguiu anotar? Atenção, eu vou repetir DDD dezesseis Telefone trinta e quatro onze cinco meia zero zero Lembrando que você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cidadão O SAC da Embrapa pela internet Basta acessar o site www.embrapa.br Ao pé da página você encontra o link para entrar em contato Se você quiser enviar algum comentário, crítico ou sugestão sobre este programa É só enviar uma mensagem de WhatsApp para o número meia um nove nove oito três cinco sete meia três dois É isso aí Bom, e para adicionar mais um recado para você, amigo ouvinte Vamos ficar ligados na mensagem dos amigos da EMATER do Rio Grande do Sul Momento da extensão rural Quando bem manejados, os pastos proporcionam boa proteção ao solo contra a erosão No entanto, o manuseio incorreto pode causar um grave problema Do ponto de vista conservacionista Para evitar que isso aconteça, é possível usar um sistema de pastoreio rotativo com o uso de piquetes E fazer as adubações e ressemiaduras periódicas Agradecemos a Marta Terreira Esse foi o Momento da Extensão Rural Uma parceria da Embrapa com a EMATER do Rio Grande do Sul Adorei essas dicas da EMATER Valeu, pessoal! E vamos que vamos, minha gente! O Prosa Rural vai ficando por aqui Contando com sua companhia numa próxima oportunidade Grande abraço e até lá! Você ouviu o Prosa Rural, um programa da Embrapa Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa Roteiro Gisele Rosso Edição Jorge Macau Locução Salma Rosana e William Galvão Técnica Tony Ribeiro Coordenação de produção Nilo Falcão Conteúdo Embrapa Pecuária Sudeste O Prosa Rural, um programa da Embrapa O Prosa Rural, um programa da Embrapa Com a Reguladação de produção Nilo Falcão Obrigado.